E aí, boleiragem do canal do Mul, tudo certo? Aqui é o Lays e seja muito bem-vindo a mais um episódio de seu Ultimate Team, a nossa série de Ultimate Team aqui no canal do Musão da Massa, rapaziada. Tudo certo com vocês? Comigo tudo certo? Na semana passada nós não trouxemos episódio porque eu tinha dado um tempinho aí pra dar uma descansada, minha vida tava muito atribulada, eu falei, não, preciso dar uma descansada, mas estou aqui nessa semana trazendo mais um episódio pra vocês, rapaziada. E é o seguinte, se a gente chegar aos 10 mil likes nesse episódio aqui, na semana que vem já tem mais um episódio pra vocês curtirem, tá certo? Então se você gosta da série, já deixa aquele joinha pra você poder curtir mais um episódio na semana que vem. Estamos aqui com o nosso time da BPL, como vocês podem conferir, o Lanzini continua machucado como a gente tinha visto no nosso episódio passado, né rapaziada? Então o que eu fiz? Coloquei o Cleverley pra jogar aqui de meia, coloquei o Blind pra jogar de volante e o Peter Crouch eu coloquei lá na frente, rapaziada. E o grande Gabriel Telles diz o seguinte, seria legal se você montasse um time da MLS, pois quase ninguém faz, com jogadores como Cole, Iraola, Camara, Pilo, Vidya, Jovinko, Gerrard, Lampard, Dempsey, Kaká e outros jogadores. Grande Gabriel, com certeza a gente vai montar então um time da MLS, já que você foi a pessoa aí que teve mais likes nos comentários, mas eu não sei se a gente vai conseguir colocar tanta gente ofensiva, assim como o Pilo, Vidya, Jovinko, Gerrard, Kaká, Dempsey, só aí já são 6 jogadores de frente. Tirando outros jogadores aí que a gente tem que colocar no nosso time. Mas sim, a gente vai fazer sim, com certeza. Vamos começar aqui esse episódio jogando a primeira partida com esse time aqui, e aí na sequência a gente vai lá e compra os jogadores pra gente montar o nosso time da MLS, até porque nós estamos aqui com 3.700 moedas, eu não sei se vai ser possível comprar o time inteiro com essas moedas, então eu vou ver se eu jogo esse jogo aqui pra gente tentar ganhar umas coins e tudo mais, pra depois comprar os jogadores. Agora sim, então, bora começar a jogatina de hoje. E aí está a Xavi, vem com o time de vários jogadores de ouro raro aí, time bacana aí, Griswold e Haxon Martinez na frente. Blind já chega, com oportunidade pra bater o gol, pelo amor de Deus, Blind. Boa bola, Cleverly, a bola sobrou pra ele mesmo, ele bateu no gol, mas queirando chega bem pra tirar. Peter Crouch, liberou no meio, Flamini batendo pra fora também, os caras precisam colocar o pé na forma, hein rapaziada, pelo amor de Deus. Boa bola, já voltamos, deixamos no Crouch de novo, perdeu o gol. A gente tem 95% de precisão no passe, vamos chegando com qualidade, está faltando o quê? O gol, né? Julf, deixou de lado, Peter Crouch, colocou de volta no Julf, meu Deus, meu Deus, meu Deus, boa tirada dele, mas a gente poderia ter feito alguma coisa melhor ali, voltamos no Peter Crouch, é agora, é agora, é agora, tá lá dentro, é 1x0 para o nosso Ultimate Team, rapaziada. Boa chegada aí dele. Vem Roberto Firmino, boa chegada também na nossa defesa. Ela ficou meio sobrando ali, o Griezmann, acho que tá no parque de diversões, ele não percebeu que a bola sobra nele. Coiate. Ótima troca de passos. Linda jogada de Coiate, já deixou ele atrás, a gente virou esse jogo, chega Cleverley, ele pode deixar na frente, Flamini fez o pivô, deixou no Cleverley de novo, que golaço, moleque. Que golaço, deixamos na cara do gol, aí não tinha como perder, né? Olha que fácil, deixou na frente, chegou só batendo, 2x0. Boa tirada, Coiate, já chegou, pode deixar na frente, Cleverley de novo, para fazer o nosso 3x0, as jogadas vão se encaixando aí, a gente vai abrir uma boa diferença já no primeiro tempo. E no primeiro tempo é isso aí, domínio total da nossa equipe, 60% da aposta de bola e 90% de precisão no passe, além de 8 finalizações a 1, será que a gente tá dominando esse jogo? Vamos lá para o segundo tempo, olho aberto, hein, para a gente não perder essa vantagem. Peter Crouch, Cleverley, a bola acabou sobrando, a gente faz o quarto gol, bateu ali o Cleverley que joga muito bem, tem bons passes, deixou na frente do gol ali para o Blind, aí não tinha também nem como errar, né? Era muito próximo do gol. Cleverley pode bater essa bola no gol, mas a gente vai fazer a tal da proibida, galera. A jogada registrada nossa, tocamos já na frente, ele saiu na cara do gol, quase conseguiu finalizar. Blind fica com rebote, vem entrando na mente, vem entrando na área, O louco, professor, e esse pênalti aí? Boa chegada aí no Blind, já deixou no chão, excelente, deixou lá em cima, pode finalizar, Cuiatê não tem muito cacoete não. Cuiatê já deixou no chão, vem trazendo na velocidade, Cleverley pode servir de lado, é Flamengo chegando para bater o gol, boa defesa. A bola chega em Blind, finalizando de longe, passa próximo, mas nem tanto, Blind também não é aquele jogador que bate tão bem na bola assim, né? Ih, olha a paçoquinha aí, olha a paçoquinha aí! É 5x0, ele deu a bola no pé, a gente não desperdiça, é nós mesmo, vagabundo! Que tapa, hein, pai? Meu pai, moleque! Julf, vem chegando, vai deixar do lado, vai bater no gol? Vai bater no gol, né? 6x0, quase a Alemanha, ainda dá tempo! Pode ser muito perigosa essa falta, batida por ele, Roberto Firmino é quem está lá, já bateu em cima da barreira e aí chegamos bem depois. Roberto Firmino batendo mais uma falta, mais uma vez, Begovic faz defesa sem nenhum problema. E o Juizinho encerra a partida 6x0, é como termina o nosso primeiro jogo de hoje. Cuiatê foi melhor em campo, então, com nota 9.7, 2 gols de Crouch, 2 gols de Cleverley. Uma assistência aí de vários jogadores, do lado do nosso oponente, os destaques ficaram por conta de Cavani e também Roberto Firmino. Avançando, ganhamos 602 moedas, que delícia, hein, cara? 14 finalizações a 4, 58% da posse de bola e 88% de pressão no passe e dominamos absolutamente essa partida, chegando assim aos 3 pontos, primeiros 3 pontos da nossa 8ª divisão. Bora, então, comprar o nosso time da MLS? De volta ao nosso clube aqui, rapaziada. Eu fiz um time aqui, num site, né, vi o preço dos jogadores e tudo mais, mas a gente vai precisar vender alguns jogadores que a gente tem aqui no nosso clube, como, por exemplo, o Bruno Pérez, o Farman aqui, esse zagueiro, enfim, o que a gente tiver disponível aqui pra vender, até mesmo, talvez, o Peter Crouch, né, a gente vai ter que vender porque a gente vai precisar dessa grana. Então, é isso que eu vou fazer primeiramente e, na sequência, a gente compra os jogadores. Vendi todos os jogadores que a gente não estava utilizando e cheguei ali aos 12 mil coins, galera. E é o seguinte, eu vou começar aqui já comprando o nosso goleiro, o Hamid, nosso goleirão aí, pro gol. É mesmo, é? Não poderia ser pra zaga, né, Laizão? Não. Na zaga, temos Sima, 750 coins. Ashley Cole faz a lateral esquerda, 850. E Iraola faz a outra lateral também por 850. Passando já pro meio, temos o Bradley, 800 coins. Gerard, 1100. Kaká, 850. Nosso camisa 10, jogador, modelo aí, capitão também. Chegando pra jogar na realidade de meia no nosso time, temos ele, Drogue, Drogue, Drogba, por 800 coins também, rapaziada. Na frente, temos espaço pra, logicamente, Jovinco, o craque do time. E Vidya, aquele cara que a gente costuma dizer que joga de terno, né? Joga muito, 850 coins também. E apenas pra completar, também trago outro zagueiro, o Edu. Eu tinha interesse em trazer um zagueiro que, mano, o cara tem 86 de pace, galera. Mas ele tá muito caro, a gente não tinha as coins aí necessárias. E é assim que ficou o nosso time. Formação 4-1-2-1-2, opção número 2. Temos Hamidi no gol, temos Edu e temos Sima na zaga. Na lateral direita, Iraola. Na lateral esquerda, Cole. Temos aqui no meio Bradley, temos também Gerard e Kaká armando o time. Temos Drogba na frente, Jovinco e Vidya. Quando a gente tiver grana, eu vou trocar aqui as posições do Drogba. Eu queria colocar, talvez, o Lampard aqui, mas ficaria muito, muito lento o time. Então, eu optei por uma questão de qualidade aliada também à competitividade do nosso time, né, rapaziada? Não adianta a gente querer jogar com o Pirlo e com o Lampard e com o Gerard, que tem 54 de ritmo, tá ligado? E achar que a gente vai ganhar os jogos. É complicado. E uma outra coisa que eu ia falar pra vocês, eu até coloquei o Kaká como capitão aqui, mas quem manda são vocês, rapaziada. A minha opinião, vocês poderiam mandar aí também, além de mandar as coisas que vocês acham, mandar uma numeração pra gente utilizar nos nossos times, quem vai ser o capitão e tudo mais, rapaziada. E além disso, pô, manda uns uniformes aí pra eu trocar, velho. Lembrando que o comentário que tiver mais likes é o que a gente vai fazer, mas tá meio feio, né, aqueles dois uniformes que a gente tá utilizando. Vamos lá, então, pro nosso segundo e último jogo de hoje. Testar o nosso time aí da MLS. E aí está, Portuga! É um time, realmente, do Campeonato Português. Tem o Nani ali, que é português, mas não faz parte do Campeonato Português. E também o Manuel Fernandes, que é da Liga Russa, se eu não me engano. Vamos lá pra cima deles. Jovinco, colocou na frente. Bradley pode já estrear. Meu Deus! Perdeu o gol! Boa bola colocada lá em cima. Carrilho chegou. Hamid no gol. Jovinco já puxou essa bola. Pode colocar lá embaixo. Tá sozinho. Não dominou o nosso lateral direito. E a bola vai passando, pelo amor de Deus. Vamos acertar esse pé, gente. João Mário. Que tapa, hein, mano? Caramba! Nani pega muito mal na bola, mas foi um super passe aí para o nosso oponente. Temos que abrir o olho, rapaziada. A gente não pode deixar o cara gostar do jogo, como a gente diz aí no futebol, né? Hum, muita sorte, muita sorte, muita sorte. Cara, ele colocou dentro da área, ele cabeceou. Tira de lá a nossa zaga. Kaká. Deu o corte. Pode bater no gol. Meu Deus! Quase um golaço. Coloquei no meio com o Jovinco. Não deu pra completar. A bola cisma e não entra, hein, rapaziada. Tamo com a zica do macaco louco, velho. O macaco louco. Drogba. Vidya. Coloquei na frente para o Drogba. E aí, meu pai? E aí, meu pai? E aí? Tá lá dentro. 1x0. Finalmente o placar é aberto. Tinha que ser com ele, né? O matador. Drogmito. Nani vem trazendo pela ponta. Pode ser perigosa a jogada. Já cortou para o meio. Colocou ali no Manuel Fernandes. Fernandes, a bola sobrou mais uma vez. Ele bateu na trave, velho. É muita sorte que tem esse cara. Muita sorte, velho. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça. A bola é boa. Carrilho. Tocou no meio. Que tapa, hein, mano? Que tapa. Que jogada. Ele chega ao empate, infelizmente. Eu saí ali mal. Alguma coisa aconteceu ali no meio. Que acabou impossibilitando de eu chegar nessa bola. Jogadaça. Meus parabéns aí. Bom gol. E aí está no primeiro tempo. O jogo está equilibrado. Ele tem mais finalizações. Mas eu tenho mais finalizações corretas. Metade da posse de bola para cada um. Eu tenho um pouco mais de precisão no passe. É, o jogo está difícil, rapaziada. Mas, putz, a gente já chutou a bola na trave. Eu acho que eu tenho mais de duas finalizações. Porque eu chutei com o Drogba. Chutei com o Kaká na trave. Chutei... O goleiro dele fez a defesa. Queima a roupa logo no começo do jogo. Então está meio errado aí essas estatísticas. Drogba. Deixou no Vidya. Vem trazendo o Vidya. Pode ser perigosa a jogada para ele. Colocamos no meio. Drogba quase completa para o gol. Já bati aqui de lado. E aí? Deixamos ali na frente. Vidya. Pode dar o corte. Trazer para o meio. Bater no gol. Golaço! Dois a um. A gente volta a ficar na frente do placar. Por isso que eu falei que o cara joga de terno, né? Ele bateu. O goleiro pulou para trás. Vamos dar uma olhada. E a bola foi no ângulo, rapaziada. Olha aí, ó. Não teve como o Cacilhas, um dos melhores goleiros do mundo, pegar essa bola. Bradley. Já vem trazendo na velocidade. Deixou na... Me engolei. Está lá dentro. Eu ia falar que deixou, sim, a marcação ali para o Jovinko. E é isso, né, velho? Chegou no pé desse baixinho aí. É difícil de perder. Três a um para a gente. Gerrard. Ele bate muito bem no gol de fora, mas ele vem trazendo... Meu Deus, que golaço seria? A gente foi mandando churros, churros e churros. E o goleiro dele faz mais uma excelente defesa. Cacilhas salvando o cara. Drogba, Gerrard. Eu vou bater daqui com o Gerrard. Nossa, que golaço, moleque. No ângulo. Pelo amor de Deus, é para isso que ele está aí no time, velho. Ele é lento? É lento. Mas olha a qualidade do petardo. Olha a qualidade da bolada que ele deu no gol, mano. Pelo amor de Deus. 4 a 1 aí para a gente garantir a vitória, faltando 7 minutos para a partida ser encerrada. E o juiz apita e encerra a partida 4 a 1 para o nosso time da MLS. Steven Gerrard. Melhor em campo, nota 8.9. Fez um golaço, aço, aço, aço. Várias assistências aí de todo mundo do nosso time. Já do lado deles, o João Mário, que foi quem marcou o gol. 6.7 foi o destaque da partida. Ganhamos 520 moedas. Que delicinha. 6 finalizações a 4. No segundo tempo ele não chutou a gol. Tivemos mais posse de bola e mais precisando passe. Chegando aos 6 pontos aí, com 2 jogos e 2 vitórias na 8ª divisão. De volta ao nosso clube aqui, só uma errata na realidade. Nós estamos na 9ª divisão, não na 8ª divisão que eu venho repetindo a todo momento. Calma, Laysan. Vamos com calma. Quem sabe a gente consegue subir aí. Gostei do time da MLS, embora seja um time lento e você tem que trabalhar muito a danada, né? Trabalhar muito a bola aí, pra você conseguir chegar com oportunidades de gol. É um time bacana aí pra gente começar jogando o seu Ultimate Team. Mas, enfim, não sei como que vai ser mais pra frente, né? Deixem aqui comentários, então, pra eu saber o que a gente deve fazer na sequência, rapaziada. Lembrando que temos aqui 3 mil moedas. Não dá pra já criar um novo time, já que a gente já tem dois times aqui, né? A gente vai ter que, talvez, jogar um pouquinho mais com eles. Não sei, enfim. Vocês que mandam, vocês que sabem. Eu dei minhas sugestões aí, mas são vocês que mandam, beleza? Bora chegar, então, aos 10 mil likes, para que na próxima semana a gente já tenha mais um episódio aqui. O meu link, o canal do meu link... Você é burro, cara? Que loucura! Meu canal, o link está aqui na descrição. Se vocês quiserem conferir, eu gravo bastante o Ultimate Team aí. Dou dicas de elencos, faço diversas séries lá no canal, rapaziada. Se você ainda não conhece, eu mais do que sugiro você conhecer. É só clicar aqui, é o primeiro link da descrição, beleza? Se inscreve aí no canal também do Musão da Massa, se você veio do meu canal. Enfim, é nóis, estamos Tchuguadinho, rapaziada. Compartilha e favorita o vídeo também, porque é importante aí para o crescimento do canal do Mu e do meu, logicamente. Valeu, muito obrigado por ter assistido, espero que você tenha gostado. Deixa aquele comentário aí para a gente se falar. Um grande abraço para você e eu fui!